Oi, eu sou a Júlia, editora do M de Mulher, e estou aqui para falar sobre instinto e intuição com Maria Casadeval, Bianca Comparato e Paloma Bernardi, que são protagonistas de séries da Netflix. Olá, Júlia. Bom, vocês interpretam três mulheres fortes que seguem seus próprios instintos e que vão contra limites impostos. Para vocês, qual é a importância de retratar mulheres dessa forma? Bom, representatividade primeiro, né? Sim. E eu acho que é um momento muito, a gente estava conversando até um pouco isso, né? Juntas, assim, muito interessante, onde você tem mulheres, atrizes, personagens, escritoras, produtoras, diretoras, né? Femininas, assim, né? Que estão atrás e à frente das câmeras. Então, não é à toa, eu acho, que a gente está aqui as três protagonizando séries. Por exemplo, as roteiras de 3% da terceira temporada, a gente tem mulheres, nós temos duas diretoras. Acho que na sua série também... Também, mulheres envolvidas no roteiro, na produção. E eu acho que isso é um reflexo mesmo de um momento, graças a Deus, de uma inclusão, realmente, da representação que está acontecendo. Acho que tiveram muitas lutas feministas, né, de muitos anos, onde você não via exatamente na prática o feminismo. Eram ideias que estavam sendo... Estavam se lutando por essas ideias, mas na prática elas não aconteciam. Por exemplo, as mulheres ganharam o direito para votar, mas não tinham em quem votar, não tinham outra mulher para votar. Então, isso hoje é diferente. Eu acho que isso aqui, esse papo, o N de mulher, eu acho que também é um reflexo disso. Eu vejo um momento muito importante. Ainda tem muita luta, mas eu vejo um momento lindo, muito importante para a gente. A gente até comentou também que hoje ainda é um momento que a gente fala sobre isso, ainda existe luta, mas muito já foi conquistado. Mas que quem sabe, se Deus quiser, isso não seja mais uma questão. Que isso seja normal e não vai ter aquela coisa, olha, é uma mulher ali, atrás da câmera, é uma mulher no roteiro. Que é uma coisa normal, assim como a gente vê outros homens. É igualar mesmo, né, o nosso potencial com um dos homens em diversas funções aqui no nosso trabalho. Não só no nosso trabalho, né? No mundo, né? No mundo como um todo. Coisa mais linda, apesar de ser um drama de época, traz à tona um tema que é muito contemporâneo, que é a sororidade como estratégia de sobrevivência para as mulheres. E isso é uma coisa muito intuitiva daquelas mulheres. Para vocês, qual é o papel da sororidade na vida de vocês? E se é alguma coisa que é instintiva ou se teve que florescer na vida de vocês? É, eu acredito assim, que o instinto, a gente também, nós mulheres, a gente conversa em qualquer cantinho, né? A gente conversa ali, conversa um pouquinho aqui. Eu acho que o instinto é algo meio que de sobrevivência mesmo. Do título de você lidar com as suas, com os sentidos, no sentido de você olhar ou você escutar algo ou você sentir o toque. E aí o instinto vai e fala mais alto e você age por impulso. E acho que a sobrevivência está aí. A mulher tem isso de você reagir, né? Se alguém, por exemplo, te agredir, você tem que reagir de alguma forma e acho que isso vem do instinto. E a intuição, eu acredito que é uma coisa que a mulher tem de um sexto sentido, de ver além, de enxergar mais do que os homens, talvez, em alguns pontos, né? E eu acho que a gente, eu acredito que na minha vida eu tento balancear mesmo, tanto a intuição quanto o instinto na minha vida particular, na minha vida profissional e ver o que eu vou deixar conduzir. Se é o instinto, uma coisa impulsiva ou o intuitivo, né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes até é uma ligação maior. Eu acho que a palavra, a sororidade, assim como várias outras palavras que a gente está cada vez mais se apropriando delas, como o empoderamento, algumas que são até apropriadas pelo mercado, né? O mercado se apropria delas porque elas estão nas nossas conversas, nos nossos diálogos e estão ajudando a gente a ressignificar mesmo esse momento que a gente está atravessando e criar uma narrativa para ele, né? Mas eu acho que quando a gente, então isso é uma revolução da linguagem também, né? A linguagem se readequando a esse momento que a gente está atravessando. Isso também é muito importante porque a linguagem é um mecanismo de dominação, né? Se você não cria novas palavras que queiram significar os momentos que a gente está atravessando, a gente não consegue criar uma narrativa, então é muito importante. Mas quando a gente vai lá para 1959, essa palavra ela não tinha, ela não existia efetivamente, né? Então o que é muito presente naquele momento na série são mulheres com trajetórias diferentes, com realidades sociais, raciais distintas e que começam, e cada uma num momento muito particular da sua caminhada de conscientização, né? Do seu lugar dentro dessa sociedade, do tipo de opressão que ela sofre. Mas que elas conseguem, através da empatia, reconhecer, eu acho que antes de, antes de elas desenvolverem uma relação afetiva, propriamente dita, de amizade, elas se reconhecem, elas reconhecem que a outra está passando por um momento complexo, assim como ela também está, e elas resolvem, eu acho que se ajudar mutuamente e aí elas criam uma relação muito potente de parceria e que depois vai gerando outro tipo de relação que daí é mais afetiva e de amizade realmente falando. Você torna a única voz, né? Eu acho muito legal isso que a Maria falou e principalmente a época do Coisa Mais Linda, porque na minha visão, né? E muitas estudiosas também falam, você tem, a gente estaria vivendo hoje a terceira onda do feminismo. E a Maria ali viveu uma segunda onda do feminismo. E essa segunda onda começa com muitas mulheres desquitadas, por exemplo, como a personagem da Maria, ou que estavam precisando de ajuda, ou que não tinham família, ou que não tinham isso, não tinham a estrutura do status quo, se juntavam em pequenos grupos e trocavam experiências. Isso é meio que a base do feminismo, esse acolhimento, sororidade, irmandade, as americanas na década de 60, sisterhood, tinha, é porque acontecia e depois se deu o nome. E o que eu acho muito interessante, que você também falou sobre linguagem, é que feminismo é um substantivo masculino. Isso tudo que a Maria falou é super relevante, né? Eu acho, realmente, que a gente poder dar nome às coisas que já acontecem, como irmandade, sororidade, enfim, ajudam a história a caminhar, assim, né? E acho que é muito legal ter uma série como Coisa Mais Linda, que fala dessa época específica e mostra um lado de mulheres juntas. Mas eu acho que a gente ainda tem muito a fazer em termos de união feminina. Eu acho que muitas das mulheres, as primeiras que chegaram ao poder, chegaram muito isoladas e muito, às vezes, em buscas individuais e muito masculinas até. Eu acho que a gente ainda não viveu com nenhuma liderança, talvez poucas. A Maria de Lúdios Pintacilgo, em Portugal, para mim, é um grande exemplo. Mas a gente ainda não viveu uma liderança feminina, política, que eu vejo com irmandade e sororidade. É muito difícil, é uma crítica que eu faço fazendo parte dela. Eu acho que é uma transição histórica que está acontecendo e, enfim. Eu acho que essa conexão com o coletivo está começando nessa terceira onda, exatamente. É, total. Como mulheres, a gente é colocada à prova o tempo inteiro. E pensando nesse aspecto, existe espaço para a intuição? O sistema, a vida, às vezes, inibe isso, da gente usar esse lado, é isso? Exatamente. Eu acho que, pelo contrário, de alguma maneira, ele até... Eu acho que, por essa opressão existir, a gente se sentir oprimido, eu acho que, por muito tempo, a única forma das mulheres se comunicarem, praticamente, assim, e se conectarem, que a gente está falando dessa conexão, era muito através da intuição. Então, eu entuo que tem um mal-estar, eu olho para outra, né? Outro dia, uma amiga minha falou uma coisa que é tão interessante, a gente foi tão silenciada ao longo dos séculos, né? Que a gente aprendeu a se comunicar de outras formas, né? Então, acho que a intuição é essa ferramenta poderosa que a gente tem para desencadear movimentos, entendeu? Movimentos sociais, né? Movimentos pessoais, primeiro, porque eu acho que a gente começa, a gente intui que tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada, e isso coloca a gente em movimento. A hora que eu olho para a Bianca, a gente se olha e percebe que, mesmo que a gente sinta essa opressão de maneira diferente, mas ela está presente, esse desconforto está presente nela, está presente em mim, aí eu me conecto. Então, eu acho que é justamente por a gente estar sempre sob essa pressão que a gente teve mais chances ao longo da história de desenvolver essa nossa intuição, esse nosso tino. É, feminino, né? Porque a gente nunca pôde ocupar, a gente nunca ocupou os espaços que determinavam essas regras e que exerciam essa opressão. Então, nós sempre estivemos no lugar de oprimidas, portanto, desenvolvendo outros atributos que não fossem tão lógicos e tão práticos. Um movimento silencioso, né? Acho que é nesse lugar de se conectar com o olhar, de se conectar reconhecendo a outra mulher e fazer esse movimento silencioso que hoje está tendo voz. Hoje a gente está tendo espaço. É uma que grita ali, outra que grita por lá. E quando vê, estão todas gritando juntas. É um pequeno movimento que vai tomando a sua proporção de acordo com o espaço que a gente vai tendo. E até a minha próxima pergunta seria a respeito de que muito se fala sobre uma suposta intuição feminina. Vocês acreditam que ela é real? Eu acho que tem coisas que são masculinas e femininas. Isso é uma forma binária que nós, civilização humana, escolher de ver o mundo. Mas isso não significa que um homem não possa ter intuição. Um homem pode ser feminino, uma mulher pode ser masculina. Eu acho que eu vejo dessa forma mais ampla. Eu acho que talvez seja assim uma característica feminina, mas isso não é limitante ao sexo da pessoa. Exatamente. Acho que a potência feminina tem a ver com a potência da lua, com as sombras, com o que é cíclico. E a potência do masculino é a potência solar, que é linear. Então acho que são potências que podem, elas moram dentro da gente em potenciais diferentes. A gente potencializa uma ou outra, mas acho que como a Bianca falou, isso não tem nada a ver com o nosso sexo biológico. A gente transita, acho que a gente vai transitando tanto o homem quanto a mulher, depende do momento da vida que a gente está passando, as circunstâncias, as fases, o lugar, a cultura, a tradição, acho que tudo, acho que o externo influencia muito na nossa vida de alguma forma. Mas eu acho também muito que a linguagem, de certa forma estrutural e machista, se apropriou desse termo, que deixou ele um pouco pejorativo. Ah, então isso é uma feminina, né? Como se fosse algo fraco. Como se fosse algo fraco, é assim, sabe? E frágil e não potente. Não potente, exatamente. Acho que é um belo exemplo de apropriação, assim, sabe? Da linguagem para, enfim, desvirtuar uma coisa que realmente existe. Uma característica, sem julgamento, né? Exatamente. Mas atribuindo ao sexo, efetivamente, biológico e desmerecendo essa potência. E falando um pouco sobre as personagens de vocês, qual é o papel do instinto e da intuição na trajetória delas? Bom, Lúcia é uma médica e determinada, focada, ela quer levar cura além daquele ambiente que ela vive, principalmente para aqueles lugares que não têm acesso à saúde, então ela quer levar essa missão e derrubar fronteiras e tudo mais. E como o universo da nossa série é sobrenatural, é um suspense, então ela vai de encontro com situações de risco, né? E acho que o médico tem isso, o médico vive com o risco da vida e da morte ali o tempo todo. Então o instinto dela, diante de tudo que ela trabalhou na medicina e estudou, tem que estar muito aguçado no sentido, o que eu vou fazer agora? É uma precisão? É uma certeza? Eu vou dar uma injeção? Eu vou usar o bisturi para fazer um corte? Então eu acho que o instinto dela fala muito alto pela questão da sobrevivência, por tudo que ela vive naquele universo que parece que foi abandonado no mundo e ela tem que lidar com todas essas dificuldades. Eu acho que ela vai mais pelo instinto do que a própria intuição. Eu acho que a Michelle vai muito pelo instinto, assim. Ela, principalmente nas primeiras temporadas, assim, ela é muito manipulável, né? Ela está querendo descobrir quem ela é, está querendo aguçar... Não dá spoiler, porque eu estou começando agora, tá bom? Pois é, pois é. É, eu vou falar bem amplamente. E ela está descobrindo, vamos dizer, a intuição dela, que seria a personalidade, que seria que mulher ela quer ser, etc. Mas para chegar lá, ela vai usando toda hora o instinto, que ela não explica muito bem, mas ela começa a tomar decisões na vida dela baseada em um instinto. Ela é muito solitária, troca pouca ideia com outras pessoas, fica muito dentro do mundo dela e vai se guiando pelo próprio instinto. Até que ela desenvolve e amadurece e começa a ter uma intuição, que ela confia e que ela começa a tomar as decisões por ela, né? As responsabilidades por ela, isso num arco maior, assim, de personagem. Mas a sua personagem tem uma relação muito interessante com isso. É, total. Eu estou aqui com a Maria Luísa representando um pouco a intuição, assim, mais potencializada do que o instinto. Eu acho que vejo um pouco dessa maneira, assim. A Maria Luísa, ela tem uma... Ela seguiu uma trajetória linear, né? E reproduzindo valores que eram esperados dela, até que uma fatalidade acontece. Ela se vê numa situação totalmente fora da zona de conforto e é obrigada a fazer escolhas, né? E aí ela começa a se guiar pela intuição totalmente, assim. Eu acho que ela tinha a opção de voltar pra essa zona de conforto ou permanecer nessa zona de conforto e se aprofundar nela. Então, ela... E ela tem uma intuição muito forte que diz que ela deve permanecer nessa zona de desconforto. E ela nem sabe explicar com palavras lógicas e argumentos claros o porquê. Mas ela sabe... Eu admiro muito essa conduta da Maria Luísa porque ela sabe confiar, embora todas as restrições do contexto, né? Ela, em muitas cenas, tem uma ou duas cenas em que ela diz eu sei que tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu sei que isso pode dar certo. E ela, mulher, nesse contexto, dar vazão a isso, ouvir essa intuição e acreditar nela é importante, interessante. Eu sei que isso pode dar certo.